Vamos esperar. Ok, estamos ao vivo, vamos começar mais uma mesa, mais uma mesa do CIRIP, que é o Congresso Internacional de Relações Internacionais de Pernambuco, aqui na Faculdade Damas. Então, eu queria agradecer a nossa audiência, a todos os alunos, a todos, a todas e a todas que estão assistindo, assistindo agora. O nome dessa mesa aqui se chama Política e Religião nos Países em Desenvolvimento, e aí eu tenho a honra de trazer aqui para vocês o professor Kabir Babu, que tem formação na Universidade de St. Andrews, na Escócia, foi professor durante alguns anos na Liberal School, e aí no estado indiano. A Bruna Bassin, Kabir também, hoje é funcionário, ele trabalha, ele é coordenador do Miralepa Foundation, né, que é uma fundação que luta pelos direitos dos tibetanos na região do Tibete, e Bruna, ex-aluna da Faculdade de Damas, graduada em Relações Internacionais. Bruna acabou de acabar o mestrado dela em política, né, na Universidade de Salamanca, e aí nossa mesa hoje vai ser um debate sobre os aspectos indianos da contemporaneidade, pela fala de Kabir, né, e por parte de Bruna, Bruna vai falar sobre as minorias muçulmanas na China, né, e aí, sem muitas delongas, né, afinal de contas, aqui no Brasil é tarde, né, mas na Índia, Kabir tá falando direto da Índia, na Índia é noite, né. Kabir, I'm just saying that we are here in Brazil in afternoon, and so good afternoon for all, yeah, but in India, it's not. night, I mean, it's late night, yeah, and, uh, uh, so, for India, a very good night, it's a pleasure to have you here, so, um, thank you very much for coming, for accepting our invitation, and, um, so, um, from now, you will have, um, from 20, 25 minutes to, um, to, um, to have your speech, all right, so, um, Kabir, pessoal, Kabir vai tá falando, é, sobre o que é ser hindu em 2020, né, a gente sabe que o contexto indiano, o contexto da política indiano, né, envolve uma série de, é, questões religiosas, ele vai tá trazendo isso pra gente, e, é, então é isso, sem muitas delongas, vou falar. Vou passar a palavra pra Kabir, pra que ele possa fazer as suas considerações. So, Kabir, from now, you have 20, 25 minutes, uh, to give us your speech, yeah, and, uh, I just said, uh, the title of your speech is To Be a Hindu in 2020, so, uh, uh, be free, take your time, and, please, time's yours. Thank you so much. Um, I must warn, forewarn rather, everyone, that, uh, uh, we have some connectivity issues where I'm sitting, so, there might be some lag of some sort, and I apologize for that firsthand. Uh, fair enough, so, let us start, uh, so, good afternoon, everyone, um, um, I, Pedro has introduced me already, uh, I've known him personally since, I think, 2012, which seems, uh, ages ago, frankly. Uh, as we inhabit a world, we are more informed, and yet completely unfamiliar with, the tapestry is ever-changing, and the motivations uncertain. Keeping in mind this thought process, let me delve into the idea of the dynamic Hindu identity that informs the state of politics in India, arguably more than anything else at this point of time in history. However, before going further, it would, uh, behoove me to shed some light on my personal motivations so that it is easier to unpack this lecture for all of you. Um, I was born into a Hindu-Brahmin family, which is the highest in Hindu caste hierarchy, though being born into a seemingly liberal household, it was never consideration of any kind. We never practiced any, uh, discriminatory practices, uh, against the lower caste, uh, to the best of my knowledge. My father, in the same breath, um, uh, used to quote Karl Marx, John Stuart Mill, and the Bhagavad Gita to me. Uh, it wasn't as ideologically confusing to me when I was young, as words are often bereft of historical context. They were merely thoughts expressed. Uh, simpler times, really. Anyhow, to the dismay of my mother and my grandmother, I grew up to become an atheist, which is a bigger deal in India than it is in, let's say, Europe. Uh, which is why I decided to study international politics and religion for my master's at Durham University in the UK. Uh, my sheer morbid, uh, curiosity took me towards a doctorate in Divinity at the University of St. Andrews, and thus I became an atheist who studies religion for a living. Um, ironic as it is, I feel it frees me to see problems from within. Most critics of religion are scientists or social activists. I am, however, a student of religion, as well as a critic. Now that you vaguely understand my motivations, let's talk about Hindu theology. Let's give me a moment, my hair up. What? All right, no problem. Let's start with the, uh, the Nisadi Suqtam. Yeah, sorry. Uh, let's start with the Nisadi Suqtam. Um, it's, uh, it's a verse from the Rig Veda. I shall. But after all, who knows and who can say whence it all began and how creation happened? The gods themselves are later than creation. So who knows truly whence it has arisen? Whence all creation had its origin? He, whether he fashioned it or whether he did not, he who surveys it all from highest heavens, he knows, or maybe he even does not know. Uh, Pedro could be, uh, probably, yeah. Thank you. Uh, now the above mentioned verses from the Nisadi Suqtam as found in the Rig Veda capture more than just a version of the idea of creation in earliest Hinduism. Near me, it captures the constant struggle between two overarching forces in Hindu theology. The verses of the Nisadi Suqtam on the one hand mention the beginning of everything through the power of heat, desire, the primal seed. Yet on the other hand, it mentions that there is no way to know for sure as the gods themselves were born after creation. On the one hand, it refers to the idea of an all-knowing creator who may have even conjured up the gods. Yet it refers to how the creation himself may have not truly known anything. This is what the Nisadi Suqtam captures. Hindu theology is pining for structure, yet the unassailable inherent lack thereof. These forces in their dialectical synthesis have produced fascinating mythological words like the Mahabharata that challenged the notion of most social as well as political structures in contemporary ancient India. Sorry, contemporary ancient India and at the same time has led to the production of religious law books like dharmasutras that reinforce rules of social as well as political interaction during the same period. Hinduism is saturated with such examples for every Manu Smriti, which is an orthodox text. There is a Kena Upanishad, which is a liberal text. For every Varna Vyavastha, which is the caste system. There is a Bhakti movement, which is a heterodox movement. And for every Sati, there is a Kali. Both figures of women who are liberal at the same time regressive. It is because of these opposing forces at play that structure and chaos within Hinduism. Hinduism becomes a religion of transitions. I will discuss two such historical junctures in Hinduism that, when put together, have produced outcomes that remain at the heart of Hindu identity even today. These transitionary periods will be analyzed while keeping the Nisadi Suptam, which I have recited for you, and the dialectical opposition between structure and chaos in view to finally make sense of what it means to be a Hindu in 2020. The periods and the focus will be the pre-modern ancient period, you could probably Google it quickly, and the post-colonial modern period. These periods have been chosen due to an upsurge that can be noticed during these periods in the Hindu ideological influence. Let's start with the pre-modern period, the theology of vegetarianism. When the hierarchical Brahmanic version of Hinduism was being tested against previously unexplored philosophical inquiries through the Upanishads and Jainism as well as Buddhism, they were being born. And as the Aryan population migrated towards northwest frontier province, where the earliest Hindu scriptures were supposedly constructed, a shift in both political and social interaction saw a natural gravitation towards these heterodox religions from Brahmanism. So, as the Aryan civilization developed and they started moving eastwards, they came in contact with the indigenous populations, they had to evolve with the changing times and the changing populations and the demography and so on. But at the same time, when they did not adapt to the changes, Jainism and Buddhism were born within Hinduism to become alternatives for the old version of Hinduism. Right. It was during this shift phase that Manu Smriti or Manav Dharma Shastra emerged to salvage the Brahmanic vision of Hinduism. It is a well documented fact that the Vedic society predominantly consisted of meat eaters and cattle sacrifice was a major part of most religious ceremonies. This, according to R.S. Sharma, created a discontentment within the trading and cattle herding castes that may have led to the proliferation of religions with non-violence as at the core of them, like Jainism and Buddhism. Under these circumstances, Manu's work, less commonly known as Manav Dharma Shastra, absorbed the idea of non-violence within Hinduism and created a theology of vegetarianism around it. To elaborate, by the later Vedic period and pre-modern period, caste identities had become really strong and stringent. Under these circumstances, Manu Smriti, by adding the clause of vegetarianism, created what Wendy Doniger describes as the only way to liberate oneself from the bonds of natural violence that adversely affect one's karma. What this theology ensured was the drawing of a line in the sand where the lower castes invariably involved in naturally violent activities like cleaning, cremation, cattle work, etc., would become impure castes with a depreciating karmic existence. Whereas the Brahmins, due to the nature of their caste occupations, being that of knowledge and religious rituals became purer, hence superior in their karmic existence than other castes. This pivoting towards vegetarianism not only ensured a revitalization of the Brahmanic vision of Hinduism by strengthening caste identities, but also a reinvigoration of Hindu theology to be able to compete with heterodox religions like Jainism and Buddhism. Hence the chaos of Hinduism. Hence the chaos of migration and religious alienation was met with social reconstructing around the ideals of non-violence to produce the theology of vegetarianism. Now let's jump forward to post-colonial period, the theology of nationalism. India has been a country infested by travelers and conquerors, each one leaving an indelible mark on the sociological development of the country. The British conquest of India, however, apart from being most recent, also remains the most troubling of these all. Apart from just economic drain, destruction of cottage industry and unhealthy strengthening of religious and caste identities that were a direct outcome of the Brasheel in India, another change that directly impacted Hinduism was the idea of Hindu nationalism. Hinduism, as far as it can be understood, has never been an organized religion. Unlike Islam and Christianity, it does not have a single book that can define the broad strokes of its religious ideas. It does not tend to speak in terms of a single prophet or a messiah who can represent the entirety of its belief system, nor is it a religion that has ever been keen on expansion of its religious identity beyond the Indian subcontinent. But in the discourse of the Indian freedom struggle, one found the rhetoric of Ram Rajya, comparisons of the Bhagavad Gita with the Christian Bible, and movement called Shuddhi, a movement during the early 1900s where Hindus who had converted to Islam during the medieval period were encouraged and preached back to Hinduism as tacit signs of transformation. To elaborate, the partition of Mahatma Gandhi in 1948 at the hands of RSS ideologue, as well as the political capture of Hindu identity by nationalist political parties in the 1980s through the Hindutva juggernaut resulted in Hinduism that started reverting to its pre-modern values of Manuvad under the garb of nationalism. The chaos of independence and partition was met with political restructuring of religious identity to produce a theology of nationalism. Considering both periods and their respective dialectical outcomes for Hindu theology, I would now like to examine what it means to be a Hindu today in the year 2020. In 2020, we have finally crystallized for ourselves what our colonial masters or ancient theologians could only envision. We have created a Hinduism, at least in our imaginings, which could die fighting for the Ram Janmabhumi, which can kill in an instant to protect its identity that finds expression only through obscure religious metaphors like vegetarianism. In trying to homogenize a religion that need not be homogenized, in trying to structure a system that quite frankly does not exist, we are producing what I identify as political Hindus. Hindus who feel the need to cling on to an organizational structure because the alternative is living in a Hinduism of cults, of incomprehensible structure, of chaos, where the society as well as the individual need to look for answers within rather than finding themselves in a book. A Hinduism which is dynamic and ever accommodating, a Hinduism that furnishes social Hindus rather than producing political ones. To further clarify, what I identify as political Hindus is a person who, much like the rest of us, functions within the gambit of Hinduism in general, but feels the need to make the gambit as exclusive as possible. A political Hinduism isn't necessarily a follower of Manusmrithi or any orthodox text or a Hindu nationalist. They may or may not necessarily follow everything that is considered ideal according to Hinduism in the conventional sense, but is irreparably entangled within the observance and proliferation of an idealized institutional idea of Hinduism. He and she may or may not be educated, may or may not belong to a particular social class or gender, but he or she and their reception and expulsion of ideas shall remain the same. The degree may differ, the channel of outlet may be different, but at the core, political Hindus believe in an idealized Hindu and an idealized Hinduism. In doing so, they tend to make their religion susceptible to being hijacked by those who benefit from a constrained Hinduism. Hinduism is not a linear religion, but an organizational theological structure. From its Iranian roots to its Sri Lankan shoots, it cuts across historical as well as cultural aberrations. However, for those who promulgate a singular heartlandish interpretation in seeking to capture the imagination of three-fourths of India's population, a political Hindu is a godsend. Due to the political Hindu's conscious or unconscious effort of homogenization, he or she tends to undermine the complexity of Hinduism and sells it off to the highest bidder, that being the one who promises a united Hinduism. He may be that manu or a nationalist leader like Narendra Modi. Sadly, a united Hinduism is no Hinduism at all. Hinduism is a fragmented religion, one that may or may not adhere to Ram, one that may or may not participate in the Kumbha Mela, one that may or may not consume beef, one that may or may not burn their dead instead of burying them. Then there are the social Hindus. Now, this is a person who isn't threatened by the chaos, but is rather trying to make meaning of it. This person is enamored by his or her religious upbringing, where there was a god allotted to every single thing or he or she as a kid could locate. A social Hindu is the one who isn't fixated on protecting the assumed birthplace of a lord or a god, but is rather mesmerized by the spectacular irony of his humanly traits, despite being a godly avatar. A social Hindu is not threatened by the unbridled religiosity of an aghori or unprecedented devotion of a devadasi, but is rather confronted with the conflict between swadharma and varnadharma. A social Hindu is not an apologist for caste, but is trying to explore ideas of religious reformation. Thus, in conclusion, I believe the struggle between structure and chaos in Hinduism is an important component to propel its theological development, for better or for worse. In 2020, however, the chaos of Hinduism is struggling to find feet in the mainstream. Under these circumstances, the hymn of the Nisadi Suktam is a reminder of something that the modern Hindu sensibility still struggles to comprehend, the virtue of chaos. It is only when we can be accommodating of our own chaos can we begin to accommodate ideas and religions that are alien to our own. Thank you. Perfect, Cabir. Thank you very much for speaking in the time, first of all. And second, thank you for being so clear and methodical, I would say that, because you have divided into historical periods. And then, it was easier to understand, to have a panoramic view of Indian history. And then, so I got some notes here, so I have some questions to ask, but not now, not now. Let's first listen to Bruna, and then, pessoal, espero que vocês tenham captado aí algumas partes da fala de Cabir, né? Claro, não é a mesma coisa um ocidental falando inglês e um inguiano falando inglês, né? A gente, os ocidentais, de forma geral, né, tem uma certa dificuldade, né, de entender, mas eu acredito que a fala dele foi bem tranquila. Deu pra que a gente captasse um bocado de coisa e se preparasse aí pras perguntas, né? Depois da fala de Bruna, a gente vai abrir, espero que vocês tenham alguma, né? E qualquer ordem pra fazer, tanto pra Bruna quanto pra Cabir, vão colocando aí no chat, tá? Que a gente vai capturando daqui e depois da fala de Bruna, a gente faz essa sabatina, faz um debate, faz as perguntas e tal. Bem, vamos passar agora pra Bruna, como eu tava dizendo no início da minha fala. A fala de Bruna tem como título minorias muçulmanas na China, a relação entre o governo, os Hui e os Uyghurs. São duas etnias de ordem muçulmana que hoje habitam a China, a dinastia Hui e a outra é a dinastia Uyghurs. E aí, Bruna, por favor, passo a palavra pra você, sem muitas delongas. E aí você, por favor, nos abrilhante com sua fala aí. Que, pessoal, uma observação, a fala de Bruna é, na verdade, objeto de pesquisa de mestrado da Universidade de Salamanca. Então, vamos lá. Bruna. Obrigada, Pedro. Primeiro de tudo, eu queria agradecer o convite pra hoje compor mesa no Siripe. Há alguns anos eu estive como participante e, em outro ano, também como voluntária na organização do Congresso. Então, estar aqui hoje compondo mesa pra mim é uma honra. E não só, mas também como ex-aluna, né? Como o Pedro falou também no início, eu me graduei na Damas em Relações Internacionais. E acabo de concluir o mestrado na Universidade de Salamanca, o mestrado em Ciência Política. E o meu objeto de pesquisa, desde a graduação, eram os muçulmanos na China. Na Damas, eu desenvolvi com o Pedro, né? Como orientador, uma pesquisa voltada pras mesquitas, só pra mulheres que existem na comunidade hui da China. E no mestrado, eu desenvolvi essa diferença de tratativa, de tratamento do governo chinês entre os hui e os uigures. Porque, hoje em dia, se a gente acompanha as notícias, principalmente nos sites de notícias internacionais, a gente vê que os uigures, eles têm sido bastante notícia por uma perseguição massiva que o governo da China tem feito contra eles, né? E, como eu já tinha estudado os hui, os uigures surgiram também como esse objeto de interesse de por que existem essas diferenças. E é sobre o que eu vou falar um pouco pra vocês hoje, né? Eu acho que a ironia, na minha pesquisa, assim como o professor Kabi sendo ateu pesquisando religião, é o fato de que eu sou católica pesquisando o islamismo, né? Mas o fato da China em si me chamou muita atenção, por ser, já começando a explicar um pouco a situação, a China é um país que é composto majoritariamente por uma etnia chamada etnia Han, que são os chineses tradicionais, que eles compõem 90% da população da China, e existem mais outras 56 etnias no país que são etnias minoritárias, ou seja, que são menos do que 10% dessa população. Dentro dessas 55 etnias, 10 são etnias muçulmanas, e eu escolhi especificamente os hui e os uiguros para trabalhar, porque são os maiores grupos em que existem em torno de 10 milhões de pessoas em cada um desses grupos. Claro, esses dados são do censo chinês de 2010, então pode ser que essa situação tenha alterado, com certeza ela alterou nos últimos 10 anos, né? E principalmente a gente sabe que os dados que vêm do próprio governo chinês não são 100% confiáveis, então, claro, a gente usa a título de pesquisa, de investigação, mas a gente sabe que existem algumas diferenças já depois desses 10 anos em relação a isso. Para a gente entender um pouco a questão dos muçulmanos, antes a gente precisa especificamente entender como a China trata a questão da religião, né? Assim como o hinduísmo, como o professor Kabi explicava, ele não tem o mesmo conceito de religião que a gente tem aqui no Ocidente, né? Comparado, por exemplo, ao protestantismo ou ao catolicismo. Na China existe também essa dificuldade, desde o princípio, de se entender o que é religião da mesma forma que a gente, né? O próprio significado de religião não existe no mandarim uma palavra que tenha essa mesma significância, que tenha esse mesmo sentido. Se utiliza palavras que signifiquem escola ou ensinamentos, mais como uma corrente filosófica do que necessariamente como uma crença religiosa, né? O que é interessante também é que a China tem a corrente que chama o confuncionismo, né? Ou seja, os estudos desenvolvidos por Confúcio, desde o século VI a.C., o Confúcio foi um filósofo chinês, e os valores sociais, os valores morais criados por Confúcio, escritos por Confúcio, eles são atralados também a muitos rituais e muitos... muita cultura da própria China, né? Muitos rituais ou muitos gestos culturais, símbolos culturais que os chineses têm no dia a dia deles. Quando alguns católicos, missionários católicos, chegaram na China lá em 1200, 1300, eles associaram o que era o confuncionismo com o catolicismo para meio que tentar explicar para o chinês o que era o sentido de religião, né? Inclusive o termo confuncionismo, o ismo, foi criado por esses missionários católicos, né? Então a gente já entende desde esse processo que existe sim uma dificuldade dentro da cultura chinesa de se entender o que é religião. Além disso, a gente também pode olhar... Eu desenvolvi a minha pesquisa mais voltada para uma questão identitária, de identidade étnica, justamente porque a China não consegue conceber essa questão da religião e a divisão das etnias, ela não leva em consideração qual a adesão religiosa dessas pessoas formadas por esses grupos, né? Eles levam muito mais em consideração a um histórico étnico, a uma herança cultural, a práticas culturais, do que necessariamente a uma prática religiosa, né? E aí mais para frente eu vou explicar especificamente sobre essas duas etnias e o que é que as diferencia, principalmente para que exista essa diferença de tratativa do governo. Para a gente entender um pouco melhor também a relação do governo chinês com diferentes culturas, a gente precisa ir no período dinástico, né? Que são atitudes que vêm desde o início da história da China como uma sociedade realmente constituída numa centralidade de um rei, ou seja, do imperador, né? Que vem desde o período dinástico dos anos 2000, ali depois de Cristo, ou 200 depois de Cristo, né? Perdão. E a gente entende que, desde esse momento, a cultura chinesa, ela gira em torno e ela está concentrada nos valores que vêm escritos pelo próprio Confúcio, mas principalmente pelo idioma e algumas práticas culturais. E isso é super interessante de perceber que a China foi governada durante o período dinástico por duas diferentes etnias, dois diferentes grupos, que foram os manchus e os mongóis. E os chineses aceitaram o governo dessas duas, desses dois grupos que eram estrangeiros, principalmente e especialmente porque esses grupos, eles aderiram à cultura chinesa, e eles também aceitaram o idioma chinês e instituíram dentro do governo deles o formato e as regras com funcionistas, né? Que vem também desde o início da sociedade chinesa. Então, para eles, o sentido de ser chinês, de ser parte daquela sociedade, está na adesão desses valores, na adesão de uma cultura e na adesão de um idioma. Então, a aceitação, a China sempre foi um país de fronteiras móveis e com fronteiras com diversos países dali da região asiática. Então, eles receberam durante toda a sua história e até hoje eles recebem muitos imigrantes de vários lugares diferentes, de vários países diferentes. Então, para eles, a questão de aceitar os valores chineses e o idioma é essencial para que essas pessoas, elas possam realmente se sentir parte daquela sociedade ou como Benedict Anderson diria, uma comunidade imaginada, né? Um conceito de nação, de pertença daquele local. Só um instante. A gente vai vendo que essa ideia, esses valores e essa concentração numa cultura chinesa, numa identidade chinesa, ela não é exclusiva de uma dinastia apenas da China ou de apenas um período histórico. Ela vai passando através do tempo, através dos anos e inclusive chega ao período de hoje, né? A gente vê que principalmente depois de uma ascensão do governo comunista, né? Da atual República Popular, existe sim um enforçar de uma cultura chinesa, principalmente porque dentro da constituição chinesa hoje existe uma ideia de preservar a unidade nacional do país, né? E a relação dessa China que é concentrada nos próprios valores, que é concentrada no próprio idioma, nas próprias práticas culturais, com aquilo que vem de fora, é sempre de um processo de assimilação, um processo de perseguição, um processo de repressão daquilo que vem de fora, daquilo que possa romper com a cultura local, com uma cultura muito bem concentrada, né? E isso sim se enfatiza, aumenta um pouco essa pressão, principalmente com a ascensão de Mao Tse-Tung ao poder, que na revolução cultural, ele coloca em prática os ideais marxistas de que a sociedade chinesa, ela deveria ser baseada principalmente numa ideia de que todos fazem parte da mesma classe, todos fazem parte de uma mesma unidade, e principalmente que todos fazem parte de uma ideia de sociedade que é baseada em experiências empíricas e não numa experiência espiritual ou imaginativa, que seria defendido no caso de uma religião. então atualmente as políticas do governo elas são voltadas especificamente para manter a unidade nacional do país e isso faz com que o governo também se utilize dessa ideia como uma justificativa para algumas atitudes que eu vou explicar agora quando a gente começar a falar sobre as as etnias muçulmanas, eu vou explicar agora para vocês um pouco da relação dessas etnias cada um individualmente com o governo desde o princípio que elas entraram no país até o processo atual porque a chegada delas e a forma como elas foram historicamente se relacionando com o governo explicam principalmente as consequências de como o governo as trata hoje o que é que acontece hoje dentro dentro da China os hui que é essa etnia que eu trabalho desde a graduação eles entraram no país desde o início da religião ou seja desde do século 7 do século 8 de quando a religião surgiu e ela foi se espalhando pelos outros países ali da Ásia e especificamente por causa do comércio a China atraía nessa época muitos viajantes muitos imigrantes principalmente por causa da rota da seda esses comerciantes se estabeleceram na China foram casando com as chinesas e o governo com medo de perder as suas cidadãs perder as suas mulheres chinesas começaram a impor diferentes medidas restritivas a princípio proibiu esses homens de tirarem essas mulheres do país logo depois proibiu que existissem casamentos intraétnicos ou seja os muçulmanos não poderiam casar com os muçulmanos e assim eles foram cada vez mais casando com hans com os chineses e por uma questão tanto confuncionista de uma sociedade muito patriarcal que a China é e o islamismo por ser uma religião muito patriarcal também essas mulheres passaram a aderir também ao islamismo ao longo das ginastias essas medidas restritivas elas foram se alterando se modificando e em determinado momento os muçulmanos eles foram proibidos os ruis foram proibidos de por exemplo utilizar suas vestes tradicionais de utilizar seu idioma tradicional que era de origem persa ou de manter suas próprias práticas e eles precisaram então se adaptar à cultura chinesa de uma forma muito mais intensa com a tradução dos seus textos sagrados com a adesão das vestes tradicionais chinesas e principalmente com a explicação do islamismo através de terminologias confuncionistas e isso fez com que cada vez mais os ruis se assimilassem uma cultura chinesa ao ponto de que assim que o governo republicano chegou ao poder que as dinastias chegaram ao fim os ruis foram reconhecidos como uma das identidades nacionais da China sempre tiveram dentro da república um lugar mais privilegiado eles hoje em dia fazem parte da política chinesa eles estão dentro do partido e o mais interessante é que hoje em dia muitos ruis já não aderiram mais já não aderem mais já não vivem mais o islamismo e pessoalmente eu tenho uma anécdota uma história pessoal que antes de sair de Salamanca eu tive a oportunidade de conhecer um chinês da etnia Rui que o pai e a mãe são islâmicos eles praticam islamismo o pai foi prefeito de uma cidade da cidade em que eles são perto de Beijing mas ele já não segue mais a religião ele se desateu então isso pra mim foi o grande sinal de fato na minha frente uma experiência de conhecer um Rui que realmente não segue a religião pra gente ver o processo de assimilação deles de tão intenso que é como eu disse a China divide as etnias muito mais em questão de identidade étnica e de prática cultural do que necessariamente de religião mas é claro que essas etnias elas acabam se diferenciando pela prática religiosa os Rui cada vez menos o interessante também é que os Rui por estarem no país desde o início da religião e principalmente desde o início da história da China também eles estão espalhados por todo o país por todas as províncias que existem no país apesar de estarem mais concentrados na região de Xinjiang e os Uigures estão na região de Xinjiang que é uma região autônoma que existe no noroeste da China e como eu disse já tem figurado muitas notícias internacionais hoje em dia recentemente surgiram várias polêmicas em relação a Xinjiang e aí eu vou explicar um pouco do que são essas polêmicas a região de Xinjiang sempre foi habitada pelos Uigures e eles habitam essa região desde o início da religião também mas essa região ela foi adicionada e anexada pela China no século XVII século XVIII pelos Manchus e eles estabeleceram um regime mais duro sobre essa região para exercer um controle maior principalmente porque ao ser anexado a região de Xinjiang ela nunca aceitou muito bem essa anexação então eles criaram um movimento de independência como uma forma também de proteger a própria cultura de proteger a própria identidade nesse movimento de independência eles também acabaram não aceitando o mandarim como idioma não se mesclam com os rãs eles não casam com os rãs até hoje isso e eles portanto têm uma menor aceitação dentro da sociedade chinesa claro também ao longo do tempo várias medidas de repressão e de perseguição foram estabelecidas pelo governo algumas como enviar rãs e ter incentivos por exemplo salariais ou de empregos ou de vantagens para que os rãs eles se estabeleçam na região de Xinjiang na tentativa de assimilar cada vez mais os uigures e as outras nove minorias as outras oito minorias muçulmanas que existem também nessa região a partir dos anos 90 de 1990 essa perseguição contra os uigures associou um pouco esse movimento de independência com o movimento fundamentalista islâmico que crescia nos países ali da fronteira os países que estão ao redor da China e que já tinham surgindo alguns movimentos como a Al-Qaeda ou o Talibã e começam a associar esses movimentos dos uigures como também uma justificativa e uma desculpa de reprimir esses muçulmanos atualmente existe uma proibição ainda em termos de celebração de datas importantes datas festivas proibição do jejum no Ramadã e proibição de outras práticas religiosas existem várias restrições para se entrar dentro de uma mesquita e para vivência religiosa em si que para os uigures isso é um ataque direto a eles enquanto para o governo existe a justificativa de que eles estão rompendo com a unidade nacional por não falarem o idioma e por não se mesclarem com a cultura local e ao mesmo tempo também a justificativa contra o terrorismo internacional o mais alarmante da questão da perseguição dos uigures é que desde os anos 2010 alguns investigadores encontraram evidência de que os uigures estão sendo colocados em campos de reeducação dentro da China como campos de concentração de trabalho forçado antes de trabalho forçado hoje de reeducação mas existe ainda assim trabalho forçado dentro desses campos e nesses campos eles precisam aprender o mandarim eles são doutrinados nas ideias do partido e eles são também abrigados a exercer trabalhos e aí vem algumas das políticas das polêmicas recentes em relação a Xinjiang em relação a esses campos de que inclusive máscaras que o governo chinês tem comercializado foram fabricadas dentro desses campos hoje aproximadamente 10% da população igur está presa nesses campos o que é impressionante porque a última vez que uma etnia foi presa em tão grande quantidade dentro de campos de encarceramento foi no holocausto então é algo para se ter bastante atenção e o outro fato que também saiu recentemente em julho de um report lançado em julho é de que as mulheres da comunidade uigur elas estão sendo obrigadas a métodos de planejamento familiar métodos contraceptivos e principalmente esterilização e inserção obrigatória do deal como procedimento padrão quando elas são encarceradas nos campos de concentração ou seja existem indícios de um genocídio praticado pelo governo chinês contra a etnia uigur e outras duas etnias muçulmanas também minoritárias nessa região e é uma das características apresentadas pelas Nações Unidas na convenção sobre o genocídio inclusive assinada pelos países das Nações Unidas só queria acrescentar mais alguns detalhes em relação em relação a Xinjiang que me levou também a desenvolver essa pesquisa foi de entender que a China tem essa tentativa de exercer um controle sobre a região de uma forma tão rígida principalmente pelos interesses econômicos a região de Xinjiang tem uma localização estratégica para a China pelo negócio que a China deseja com os países que são fronteiriços por isso também esse interesse em exercer controle na região é uma região que figurava a antiga rota da seda e a China tem projetos de criar uma rota da seda mais moderna atual existem também dentro das políticas voltadas para a Xinjiang semelhanças naquelas que são políticas aplicadas para outras regiões autônomas também de repressão como o Tibete e a própria Hong Kong recentemente então é um trabalho que eu sei que ainda tem bastante a se desenvolver eu me limitei à questão de identidade por acreditar que explica o início dos desentendimentos o início dos problemas mas sabendo que se a gente for abordar de outras perspectivas existe também muito pano para manga é isso muito obrigada bruna obrigado acho que temos uma dificuldade voltou voltou estão me escutando estão me escutando estão me escutando beleza é bruna obrigado por sua fala sempre é um prazer estudar bruna e principalmente pelo trabalho que ela desenvolveu na Universidade de Salamanca no que resultou aí na dissertação então cabir can you hear me yes i can hear you it's breaking slightly but i can hear you all right all right cabir all right yeah we have some connections trouble here but i think it's gonna be all right this is our coordinator the coordinator of um uh the graduation the undergraduation of international relations professor elton yeah so um i think he's gonna he's gonna have some words for us elton right sure thank you very much pedro i should have arrived to open the session and hand over the work to professor pedro but i think that i missed the schedule time i beg your pardon for this and we are very happy to have you here professor kabir and to talk about religion politics identity and the or imaterial elements is a key factor to understand the political reality this kind of authority is paramount in order to comprehend to understand international politics I would would like to thank you very much to you both and that through the professor Pedro have this possibility of to be present here with this difference of time difference of of time and that I am very happy to thank you thank you in the name of our director general I would like to thank you professor in name of our general director sister sister Miriam Vieira and to our general coordinator of undergraduate course professor Nadia Novena and I'm pleased to have you here and I would like to know if the audience has some questions to the speakers all right before the audience I have a question for each one of you and as usual I always have questions about these speeches I listen and so the first question goes to Kabir so people if you have any questions questions about the talk of the Bruna you can point in chat that we will public here I will make questions vaguely but first I have a question for each one because I was saying I always have a question I always have a question about the respect the talk so first of all Kabir I have a question for you here in the western part of the world Latin America the Americas yeah we have listened we have heard about the prime minister Narendra Modi that he has been so fundamentalist he tries to how would I say that he tries to put religion into politics with fire his speech has been so 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 hard about using religion as a pure instrument so I would like to know as an Indian as a person who's living in India if it is true is it true so is there a second part of the question okay I have I have some questions I have a doubt about this this behavior of the prime minister is he being so fundamentalist as we as we read as we listen here what do you think about his fundamentalism okay so first of all he came to power in 2014 for the first time and at that point of time knowing having known his politics at the provincial level I was always opposed to his becoming the prime minister of a country that basically is surviving because it's a secular democracy we've got so many problems from economic to political and social but the only reason I feel like we keep bouncing back and keep strong is because we are a secular country and we are continuing to somehow survive as a democracy but I was sure that that fabric would be put in jeopardy once Narendra Modi comes to power so I had this preconceived notion I had this prejudice before he was to come because I had been following his politics at one point of time I had even planned on doing a PhD on the rise of Narendra Modi in Indian politics as well at that point of time he wasn't even announced as the prime ministerial candidates have been following his politics from way back but as it happened the majority was overwhelming he came with an overwhelming thumping majority and as a person who prides themselves in somewhat being logical I thought maybe let's give him a chance if the entire country feels a certain way it's probably best that he's given a chance within a year a year and a half I realized that I was foolish to give him a chance and it was absolutely true what I had thought but what was even more threatening or even more dangerous was that his public persona was very secular but his politics and the people that he was enabling were highly fundamental so what that does is it makes it easy to produce information domestically to control the people who have already elected him that there's nothing wrong with the leader there's nothing wrong with the country you can always buy off media and so on so forth so there's a very strong propaganda machinery that is still running inside India to keep Narendra Modi in power and keep his image clean but of course the western media the media outside of India gets what's happening in India it's become a hostile place much more hostile than it was before and I think it's got a lot to do with the fact that Narendra Modi has always been entrenched in the RSS ideology that I talk about a little bit in my lecture as well and I think the only way to probably get rid of someone like Narendra Modi is for every party every other party in the country to unite and understand that the agenda at play is very dangerous for the very soul of the country all right okay perfectly understood another point is that Bruna's lectures was about minorities in China so I was asking myself how is the position of minorities in India I mean it's okay go ahead I think the largest religious minority in India is the Muslims and as far as that they're concerned for the general Hindu mindset they are public enemy number one and what that does is puts them in a position which is precarious because of course there are parts of the country where they've been ill-treated and often disenfranchised communities tend to respond back they tend to react and they have in many parts of the country taken certain sects within the community have taken to arms have become more violent have become more riled up since Narendra Modi has come to power because it's always important to keep the minority in any democracy it's important to take the minority along with they should not feel left out and that is something that the Modi government has completely failed to do on all fronts Muslim population is well documented is one of the most impoverished and most uneducated populations within the country and rather than building social infrastructure for the minorities Narendra Modi has indulged heavily in ideas of how to demonize how to make them feel like the other so I would say it's probably bad especially in smaller towns and tier 2 cities it's really bad places like Mumbai Delhi Bangalore the metropolitan it's obviously not as bad because you work together you each together how much if the entire vibe of a place is liberal you can't really infest too much hatred there but in closed quarters even in bigger cities when people are sitting alone with their family Muslims are public enemy number one I know for a fact I have a few friends who are Muslims who have been denied accommodation and lodging in big cities because the landlords said we won't rent to Muslims so it's so important your position here because you are Indian you are living in India and then what we are usually what we usually listen here what we usually read and watch on internet on TV is that the democracy in India has been weakened because of the religion has been made an instrument into politics by the prime minister so it's so important to listen to Indians and you as a person an Indian and a person who studies India your country so it's very hard very strong to listen to you and the argument if I may interject a bit and tell you something that I feel is truly dangerous about Narendra Modi and the BJP government in India is that Narendra Modi has taken a backseat he's a brilliant orator he knows how to capture a crowd but he's taken a backseat he's reduced public appearances and what he now does is what maybe Trump does is go out into rallies political rallies to mobilize the crowd that's all he's doing he's not interacting with the people in general it's a one-sided propaganda there's no dialogue because he doesn't want to be questioned and too many things have gone wrong he deserves to be questioned but he's shut that down which is very unusual in a democracy you know your leaders they can't be questioned then what's the point and what he's done is he's enabled local leaders who are fundamentalists and he's enabled them and they are coming out and speaking on his behalf and as a leader of the country he should probably disavow them he should probably say that you know what they're saying is a message of hate and that is not what we stand for in this secular country but he's just being silent so he's playing it really smart perfect one of our students Lucas Moura has a message for you I have no questions but I have to congratulate him to teaching us so much about such a different religion and culture as India has so congratulations for your research a last question a last question for you Gabi we've heard as well about there are some social movements especially women movements and shouting about the rape situation India and other countries have created social movements to question to ask questions about rape and especially the behavior of the government so how does how does Narendra Modi is acting with this situation how is answering those questions about rape in India see this is a very layered question quite frankly because on the local level on let's say the judicial level we've become highly active in terms of processing crimes of rape you know fast tracking you know those kinds of situations and cases there's always a huge human crime and deservedly so in the media when something of the sort is reported or occurs but on the social level if there's no cultural change you can't really expect things to improve so we are putting out fires as and when we see them but we are not getting to the root cause of the problem you know which is the psyche which is lack of education which is you know not educating the girl child on the grass root level not letting them rise to positions of power not being able to break the glass ceiling so all those things haven't been worked on as much as we have become really hard in terms of punishing rape as a crime so I say that our reaction is very to be slightly politically correct we are behaving like Saudi Arabia and not like India all right thank you very much for answer professor Elton has a question for you sure sure yeah professor Kabir Moody's using religion to conduct his political domestic agenda especially in face of the minorities so the minority is the internal water is there any chance that the prime minister Moody will use the semi rhetoric of religious unity or superiority to mobilize his nation in facing the conflict with China in the border region actually as we speak it's happening the border conflict with China is already keeping up and you know it's always the best defense for a political leader to infuse in their followers a fear of national mortality that a nation is under threat from foreign agents to have been banned Chinese apps in the country I have a really close friend who's been liberal for as long as I can remember but he's started changing little things like stopped consuming Chinese products because there's a border conflict now as much as I understand that I find that to be an over reaction and that is only because there's a whole machinery and a propaganda that is being run around it and yes they've been they've cut across gender across caste across religion with regards to this concept of nationalism and they've emboldened even certain minorities that are in favor of the Narendra Modi government they've even emboldened them and made sure that nationalism and national pride is bolstered more than ever and that's what they do in every conflict we had a conflict with Pakistan they did the same thing and it's always used for local elections and national elections so because we have local elections throughout the four-year term of government in the center there's constantly some issue that is raked up and this is a hot topic nowadays and it's being used does that answer your question perfect thank you so much thank you sorry for the internet connection it's not so good today bruna tua vez agora lucas a pergunta de lucas que lucas acabou de fazer aí como os islâmicos da china podem fazem a despeito dos fatores governamentais limitantes para seguir os preceitos apontados por alá e que lhe deu alá apontados por alá não apontados por mohammed desculpa perfeito lucas obrigada pela pergunta é de fato uma pergunta interessante principalmente porque eu não falei dos pormenores da vivência de fato da religião atualmente a constituição chinesa ela prevê e permite sim a prática religiosa da liberdade sim que as etnias elas tenham sua própria religião e que elas as pratiquem dentro da china existem hoje sim mesquitas espalhadas no país inteiro mas claro existe uma concentração maior em duas regiões da china de Xinjiang que foi a que eu expliquei e a de Ningxia que fica um pouco mais ao norte do país que são regiões autônomas de maioria majoritariamente composta por muçulmanos então existe sim uma liberdade dessa prática religiosa existe uma associação atrelada ao governo uma associação islâmica que também coordena atividades coordena inclusive a peregrinação da raja anualmente com o auxílio do governo e com acordos que o governo faz com países de maioria islâmica também claro existem sim algumas limitações como eu expliquei especificamente na região de Xinjiang em outras regiões da china existem não necessariamente limitações diretas como existem na de Xinjiang como registro para poder frequentar a mesquita eles têm que apresentar uma identidade na entrada da mesquita existem câmeras na entrada e na saída dentro das mesquitas bem essas restrições de Xinjiang não existem em outras partes do país mas existem algumas restrições alguns processos de assimilação que são mais velados como por exemplo a maioria das mesquitas que existem em outras partes da China elas não têm estrutura de mesquita tradicional elas têm características mais chinesas mais modernas também entende mas existe sim essa possibilidade de prática existem escolas e uma escola de formação inclusive para líderes que são os imams existe sim essa possibilidade dentro da China Bruna escutando tua fala eu fiquei na verdade com duas pequenas dúvidas assim a a primeira é é em virtude é em virtude do perfil étnico dos padrões culturais entre as duas etnias que você tratou na na tua fala os Rui e os Uigus existe existe um padrão étnico diferente existe um padrão cultural diferente o tratamento que o governo chinês oferece é em virtude dessas diferenças né ou seja os Rui eles são digamos assim um pouco melhores tratados pelo governo chinês do que a outra etnia qual porquê qual porquê porquê isso e a minha segunda pergunta que lendo inclusive há pouco tempo sobre a dinastia Rui depois que a gente estava conversando sobre sobre a dinastia e tal eu fiquei em dúvida e também não encontrei a informação se existe um histórico de de conflito de desavenças entre as duas etnias porque são minorias você encontra uma digamos assim com um comportamento mais privilegiado frente ao governo do que a outra enfim a primeira pergunta é sobre o porquê o governo tratar de maneira diferente a segunda pergunta é se há conflito entre elas ou nas outras eu lembro que nas conversas são dez grandes minorias muitas vezes as minorias são minorias políticas elas não são minorias quantitativas e aí bem são as duas perguntas Pedro a pergunta de porquê eles são tratados diferentes foi justamente o meu objeto de pesquisa a minha pergunta de investigação da minha tese e eu escrevi a tese voltado para um processo de identidade e de construção de identidade um processo principalmente de assimilação por parte do governo então na minha conclusão eu cheguei de que eles são tratados de uma maneira diferente porque a etnia Rui ela passou por um processo de assimilação muito maior e muito mais intenso do que a etnia Uigur principalmente porque eu identifiquei que a etnia Rui eles são chamados chineses muçulmanos ou seja eles são primeiro de tudo chineses que praticam o islamismo eles estão na China desde o século 7 então eles já são cidadãos chineses eles se consideram tão chineses quanto os Hans são chineses e uma curiosidade é que a etnia Rui ela só existe na China e na Tailândia então é uma etnia muito localizada e eu confesso que eu não cheguei a ler muito sobre a Tailândia eu li muito rapidamente eu tenho um texto sobre isso inclusive mas não cheguei a ler ele ainda mas eu acredito que tenha sido uma migração da China para a Tailândia então eles são chineses eles são um grupo chinês e por isso sim eles têm esse privilégio muito maior do que os Uigures que se identificam muito mais com o passado histórico deles na construção da identidade deles eles buscam uma ideia de que eles são atrelados a uma sociedade chamada Uigur que era uma cidade estado que existia também no século 7 e no século 8 que tinha uma independência que tinham independência econômica financeira política tudo e que meio que se dissolveu quando eles se converteram ao islamismo e que recuperaram essa identidade quando os manchus ao adicionarem a região de Xinjiang ao país começaram a tratar esse grupo como Uigures porque eles vivem na região onde era essa cidade estado antigamente então é muito uma ideia mais de construção cultural de eu pertenço a esse grupo a essa etnia e uma forma de se proteger e de defender inclusive a própria a defesa da etnia é uma forma de defender também uma bandeira de independência então eles sim entram como uma defesa de um grupo muito político e aí eu cheguei a essa conclusão de que existe essa diferença por causa de um processo histórico de identidade e de assimilação e sobre conflitos entre eles também foi uma pergunta que eu me fiz muitos dos textos que eu li como tratam os dois ou de forma muito individual ou como se eles fossem uma coisa só eu não consegui encontrar indícios de que eles tenham entrado em conflito em conflito direto ou algum desentendimento o que existe é 90% dos muçulmanos que existem dentro da China estão na região de Xinjiang inclusive existem muitos hui que estão na região de Xinjiang praticamente todos os uigures e as outras oito etnias muçulmanas que existem no país também estão em Xinjiang o que eu encontrei que existem são desentendimentos não conflitos diretos mas desentendimentos na forma como eles lidam com o governo porque os uigures eles têm um histórico mais conflitivo com o governo de conflitos diretos de protestos inclusive de protestos mais violentos de confrontos violentos com o governo e os uigures e algumas outras etnias não concordam com esse tipo de atitude apesar de concordarem com o fato de que a China os persegue e os impede de vivenciar a religião da forma como eles como eles gostariam em Xinjiang em uma região autônoma perfeito Bruno obrigado eu que agradeço pela 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 horário as quatro horas a gente vai dar continuidade ao evento com relação aos grupos de trabalho as apresentações dos artigos submetidos então eu agradeço demais a participação tanto de Bruna quanto de Kabir nessa edição do CRIP do nosso congresso de relações internacionais Kabir thank you very much for accepting our invitation so we really thank you because because of your participation and your speech it was it was it was it was very fantastic your answers and so that's it and I hope I would love to get a script for Bruna's lecture in English actually I wrote my thesis in English so I can say no if you want yeah right so I hope you have we have your participation again for the next congress for the next events so thank you very much Bruna mais uma vez thank you very much thank you Bruna obrigado Bruna por tua participação e como eu disse é sempre muito bom ouvir Bruna e principalmente sobre os resultados da dissertação dela na Universidade de Salamanca espero que em outros eventos você possa participar também né assim como Cabir Cabir I'm just saying that we hope to have you here again sure sure yeah and so that's it não esquecendo pessoal que a mesa de encerramento é logo mais das 19 horas né do nosso CIRIP e aí professor Elton quer falar alguma coisa just thank you again for your participation in your International Relations Congress and I hope we can have you both here presently next time after we finish out this pandemic nightmare I'm at home I'm at home I'm at home I'm at home thank you ok so thank you very much to our audience pessoal que assistiu muito obrigado até a próxima às 19 aqui no Brasil obviamente a gente tem a mesa de encerramento namastê namastê obrigada bye bye